Olá! Seja muito bem-vindo ao canal do Cirurgião na Cozinha. Meu nome é Diogo Miglioli e hoje eu vou apresentar para vocês uma receita típica aqui da nossa região do Centro-Oeste, o frango com pequi. Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo desse preparo e não se esqueça que aqui na descrição a gente tem todos os ingredientes e as quantidades. Vamos lá? A receita originalmente utiliza o frango caipira, mas como eu não encontrei, nós vamos utilizar o frango comum, o pequi, que são esses frutos típicos aqui do Centro-Oeste, óleo, a cúrcuma, que é a base do colorau, e uma panela de fundo bem grosso, de preferência seria uma panela de ferro. A seguir eu vou desarticular o frango para que a gente tenha os pedaços. Eu vou começar procurando as articulações e quando eu acho a articulação nós vamos direto na junta para cortar o pedaço. Então estão aqui as duas coxas, as duas sobrecoxas, as duas coxinhas das asas e as asas. Além disso, nós temos os dois pedaços do peito, os dois pedaços de filezinho e a ostra, né? Que o pessoal chama de sobrecoxas. Vou utilizar para o frango com piqui, as partes com ossos e esses aqui eu vou guardar para outros preparos. Esse frango nós vamos temperar com sal, vai ficar meio a gosto. Vou utilizar também uma pimenta de cheiro, uma pimenta de dedo de moça, na verdade. E aí eu vou cortar ela aqui no meio. E com o auxílio de uma colherzinha eu vou retirar as sementes para que ela não fique muito apimentada. Essas pimentas eu vou cortar em brunoise, que são fatias quadradinhas, bem fininhas. Eu vou usar essa pimenta para temperar aqui o frango. Eu também vou utilizar quatro dentes de alho, que eu vou cortar o alho piquê. Isso significa que eu vou dar umas batidinhas nele com a faca, para cortar bem pequenininho, menor do que algum noase. E aí nós vamos utilizar esse alho aqui também para temperar o frango. Então nós vamos fritar por imersão os pedaços do frango. Tá aqui nosso frango fritando, né? Eu tinha me esquecido de colocar, então eu acrescentei agora a cúrcuma para dar mais cor a esse frango. Bem, vou utilizar uma cebola grande inteira. E vou cortar essa cebola em curros. Vamos deixar fritar fruto pelos dois lados. Para que ele fique bem dourado. O coentro é uma erva fresca que divide opiniões no Brasil, mas que é amplamente utilizada aqui no Centro-Oeste. Eu vou utilizar a parte da raiz do coentro, que também é rica em sabor. Vou fazer pequenos cortes assim. E vou adicioná-la ao frango que está fritando, para ela já começar a dar um pouco do sabor do coentro para essa mistura. Depois eu vou retirar na hora de servir. Para eu conseguir retirar as raízes do coentro, eu vou colocá-las em um cantinho que eu consiga identificar depois. Agora que o frango está bem frito, nós vamos retirar ele e eu vou tirar uma parte desse óleo. Agora que eu retirei praticamente todo o óleo, nós vamos começar a fritar os pequis. Esse preparo certamente não é um dos mais saudáveis em termos de colesterol. Mas ele entra bem num conceito que vem sendo amplamente difundido do comfort food. Ou seja, comida para trazer conforto para a nossa alma, para a nossa cabeça, para nós mesmos. São comidas que lembram principalmente a nossa infância, o local de onde viemos. Estou certo de que os goianos e os mineiros se identificarão com esse tipo de comida que a gente está fazendo hoje. Bom, o pequi já começando a dourar, nós vamos adicionar aqui um pouco de cebola. E é assim que ela soar um pouquinho, eu vou adicionar o frango. Nesse momento nós vamos adicionar aqui uma pitada de sal, para que todos os ingredientes fiquem temperados. Com as cebolas suadas, nós vamos adicionar os frangos. O pequi já está ficando bem macio, a carne dele já está ficando bem macia. Então eu vou adicionando aos poucos água para a gente fazer o palco. O caldo já deu uma engrossada boa, o pequi já está bem macio, os frangos já estão bem macios. Isso aí, chegamos no nosso ponto. Então é isso pessoal, chegamos ao fim desse preparo que desperta essa memória afetiva nossa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se aqui no canal para mais dicas. Um abraço e até a próxima! Tchau!